Mãe costureira e mãe blogueira Mãe descobriu os blogs para se expressar, se comunicar e até para dividir as descobertas da maternidade. Veja os destaques do programa de hoje. Uma rede social criada por mulheres para mulheres, mais especificamente para mães. A rede foi criada em janeiro, já tem mais ou menos 2 mil usuárias cadastradas, 800 delas blogueiras. E a meta é chegar a 50 mil até o fim do ano. É, deu positivo e aí você fala assim, olha agora, vou para a legião estrangeira, vou para o Polo Norte, ou encaro essa. Aí na hora que eu falei, não, eu encaro essa, aí eu comecei o blog. Hoje a reportagem do Papo de Mãe na Espanha vai conhecer um grupo de mulheres que optou pelos blogs para comunicar-se com o mundo. Já que o tema do Papo de Mãe é mãe blogueira, eu conheço duas mães que resolveram criar um blog, que virou um site, virou um programa de TV, tem Facebook, tem Twitter. Se você não conhece, eu vou te dar a dica, www.papodemãe.com.br. Acesse. A Mariana aprendeu direitinho, né? Olha, em todo o mundo é forte a presença das mulheres em blogs e redes sociais. Mulheres blogueiras têm hoje status de formadoras de opinião na rede. No Brasil existem centenas de sites com a proposta de ajudar mães. E algumas mamães correm para o computador assim que surge alguma dúvida. Então eu queria pedir agora para cada uma de vocês se apresentar. Estão aqui a Mônica, a Camila e a Mariana Miachará, né? Mônica, conta para a gente qual é o seu blog e como foi que ele surgiu. Então, o meu blog chama Comer para Crescer. É um blog de mãe, mas também um pouco especializado em alimentação infantil. Eu faço ele junto com outra mãe. Que é a sua sócia. Que é a minha sócia. Apresenta para a gente. Patrícia Serqueira, que está aqui também. E ele surgiu por... Essas sociedades, assim, de mães dão certo, né? Essas parcerias, né? Mães dão certo. O blog surgiu por duas razões. Uma, porque eu e Patrícia sempre somos jornalistas, escrevemos muito sobre alimentação infantil. E temos quatro filhos muito magros. Quatro, não? Quatro cada uma. Não, dois cada uma. Que crianças que praticamente não comem. Então, a gente sempre conversou muito sobre como fazê-los comer, estratégias. É gostoso isso de você sentir que você pode ajudar as outras pessoas, né? Sim, exatamente. Sim. É muito gostoso, não só porque ajuda, mas porque nós colocamos as nossas dúvidas ali também. E assim como vocês, várias outras mães enfrentam o mesmo problema. Exatamente. Eu brinco, eu sempre falo que alguém sempre que tem alguma dúvida a respeito do assunto de alimentação infantil. Antes da gente falar mais do blog de vocês, antes me apresenta seus filhos. A Isabela, de seis anos, que está vestida de mini. E a Úrsula, que está escondida em algum lugar. A Úrsula tem quantos anos? A Úrsula está com dois e meio. E os seus? O meu é o Samuel, esse que está aqui na frente, tem dez anos. E o Miguel, que também está escondido, eu acho que atrás, junto com a Úrsula. Mas tem gente lá olhando eles, né? Marcela, está tudo só por controle, né, Ricardinho? As crianças não estão por controle. E o Miguel tem seis anos. Seis anos. Mas enfim, interagem e isso também. E hoje eles comem bem? Hoje o Samuel come muito bem. E agora eu estou num processo inverso. Então, assim, eu sempre vejo que há uma luz no fim do túnel, enfim. E a Camila, qual que é o seu blog? O meu é o mamãetaocupada.com.br e ele tem um ano e pouco. Eu criei o blog, assim, na intenção de registrar a infância das crianças, tal, o desenvolvimento. Eu larguei tudo para ter filho, né? Quando a Manu nasceu, eu larguei tudo. E daí, quando eles foram para a escola, os três me deu um vazio do caramba. Eu não sabia o que fazer, como é que eu ia ocupar o meu tempo. E daí eu criei o blog, enquanto eu ficava em casa, não voltei a trabalhar. Ficava em casa quando eles estavam na escola e daí eu resolvi criar o blog. E hoje o seu trabalho é o blog? É, dentre outras coisas, assim, eu não trabalho, assim, fora de casa, tal. A gente vai saber se dá para viver de blog, porque eu acho que não dá, né? Ainda não é. Mas eu acho que vai dar. É, é o futuro, né? A gente está plantando uma sementinha. Muitas mães começam assim, né? Elas criam o blog para registrar o dia a dia da criança. E aí a coisa cresce, as coisas vão procurando, tal. E os seus filhos são? Essa é a Manu, ela tem quatro anos. E aí eu tenho os gêmeos, Joaquim e Pedro, fazem três anos em agosto. E não vieram, porque eles são meio dorminhocos. Não consegui tirar de casa. Tá legal. E a Mariana tem uma história parecida, né? Como é que é? Eu tenho o pequeno Guia Prático para Mães Sem Prática. Começou. Eu tinha um outro blog, na verdade, com amigos, sobre assuntos aleatórios. E aí quando eu fiquei grávida, em 2007, eu só tinha um tema na minha vida, que era a minha gravidez, né? Você não fala de outra coisa nesse momento. Parece que você se muda para outro planeta, né? Outro planeta. E eu não tinha amigas grávidas, eu fui a primeira da turma. Um minutinho aqui. E aí... A Branca de Neve, né? A Branca de Neve, Alice. Eu estava grávida dela, em 2007. Então, ela ouviu falar dela e veio. Enfim, aí eu comecei a escrever sobre gravidez nesse outro blog. E vi que começou a ficar muito sobre esse assunto. Os meus amigos não tinham a menor obrigação de dividir aquele espaço comigo falando de gravidez. Aliás, ele já estava achando tudo bem chato. Eu não aguento, porque na verdade eu acho que a gente se interessa muito mais do que as outras pessoas que não estão passando por isso. Então eu decidi fazer um blog só para isso, que foi o pequeno Guia. Ele nasceu, então, em 2008, mas na verdade eu tenho textos desde 2007 que eu transferi para esse blog. E foi para isso. Registro, tem a coisa de que mãe esquece tudo, né? Então eu falei, deixa eu anotar para não esquecer. Então foi assim que ele começou. E daí hoje, assim, quantos acessos? Você consegue medir os acessos? Olha, ele vai muito bem. Eu não consigo ter uma postagem muito regular. Até agora eu estava trabalhando, eu não estava conseguindo escrever. Eu escrevi uma vez a cada 15 dias. Em dia de postagem, ele tem de 1.500 a 2.000. É muito. Em dias normais, assim, semana fraca, 700. É por aí. Foi crescendo muito. Eu fui vendo esse crescimento. É muito impressionante, né? Você começa o blog. E você tem um retorno imediato. E no começo é um retorno que é assim, é a sua mãe, é o seu amigo. Aí um dia vem uma pessoa que você não conhece. E começa a comentar. E começa a pensar bastante coisa. E a Alice tem um irmãozinho também que está aqui. A Alice tem quase quatro. O Lucas está ali. É o bebê. Que está tranquilíssimo. Eu achei que ele ia querer ficar com a mamãe, mas eu não ia falar. As crianças gostam aqui do espaço do papo de mãe. E olha, essa troca de experiência é quase uma terapia de grupo. Mas existem as discussões também, né? Algumas questões polêmicas viram debate, como a amamentação prolongada, ter ou não babá, colocar ou não a criança na creche, optar pelo parto normal ou pela cesárea. Depois elas vão contar aqui pra gente, né? E aqui ao meu lado está a Vera e a Conelli, psicanalista, e que vai nos ajudar a entender melhor essas relações mais virtuais. Vera, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Vera, a internet é uma forma das mães se encontrarem, mesmo que virtualmente? Sim. No começo, quando a gente pensava em internet, acho que a gente lembra os inícios, né? A gente pensava que as pessoas agora não vão se encontrar mais, vai ser tudo virtual. E no fim acabou que as pessoas se encontram mais. Quer dizer, virou uma ferramenta que pode ser usada tanto para as pessoas não se encontrarem, sem ficar só teclando e longe do mundo, como ao contrário, para as pessoas criarem uma rede que depois sai da virtualidade e vai para a rua, né? Então, o Mamaço, recentemente, que as pessoas estão indo para a rua via internet. Elas se organizam na internet. É muito interessante porque a gente está recuperando espaço público a partir da virtualidade. Então, tem esse mérito e começa a partir de uma necessidade das mães se encontrarem e trocar ideias, né? E a partir da diversidade, quando você fala especialista, o especialista era um generalista, né? E quando uma mãe fala eu fiz isso e a outra fala fiz aquilo, você está ali no miudinho de cada um. O problema que às vezes pode surgir é quando a internet perde essa vocação da diversidade, onde você dá o teu depoimento, ela dá o dela e cada um pode falar a partir de si. E se supõe que a fala de uma tem que representar todo mundo. Então, a gente vai chegar numa conclusão definitiva sobre a amamentação. Isso até que... Esse é o problema. Eu e a Mariana, a gente conversa muito isso. É uma troca de experiências. Não pode ditar regras. Porque perde toda a vocação, todo o sentido. Inclusive, aqui no Papo de Mãe, nosso objetivo é muito esse, é trocar experiência, cada uma fala... Porque às vezes o que funciona para você não vai funcionar para você, não sei. Então, ninguém dá para ditar regras. Que funciona para o filho, não funciona para o segundo filho. Não funciona para o pior. E cada família tem uma situação, tem uma realidade. É que essa troca de experiências, às vezes alguém se identifica com alguma coisa e pode testar. E aí geram também essas discussões que a gente falou, né? Porque daí tem gente que começa a acreditar regras, né? Sim, a gente... Nós já fomos vítimas de... De hostilidade. É, de hostilidade. Bullying, bullying. É, cyberbullying, né? Não é cyberbullying. Não é cyber... Não sei se é cyberbullying, mas tem um nome... A gente foi trollada, né? Tem esse linguajar, assim. Que por conta de um post que nós colocamos... Mas olha, a gente recebeu um e-mail em particular. A pessoa... Enfim, a gente conversou com ela. Só que a rede que ela colocou, acionou pra trollar a gente, foi impressionante. Nós tivemos uma semana, assim, muito assustada. Super assustada. Ela fez um post no final de semana, assim. E qual era o assunto polêmico? Papinha. Papinha. Ótimo. E você já criou essa noção também? Eu criei de uma outra maneira, um pouco mais leve. E foi muito no começo do blog. Que foi o seguinte, eu tinha... Eu fiz uma piada com uma pessoa famosa. Que na verdade não foi nada grave, foi só um comentário. Uma pessoa mais ou menos famosa, enfim. Comentei, sei lá. Na verdade era uma coisa de que ela, na foto, pós-gravidez, enfim, com o bebê, ela tava linda, maravilhosa, na maternidade. Eu falei, gente! Não existe. Não existe. Isso é um respeito para as mães que estão sabendo. Foi só isso. Foi uma coisa super leve. Bem no começo do blog. O comentário que eu recebi era justamente de uma amiga dela. Foi um dos primeiros comentários até de pessoa que eu não conhecia. e era uma amiga dela que levou na boa. Falei, eu conheço, ela é assim mesmo, ela é linda e tal. Mas foi a primeira vez que eu pensei, caramba! Tem gente que lê, né? Tem gente que lê, né? Tem gente que lê, né? Eu não tô controlando quem tá lendo. Porque eu achava que o que tava lendo era isso. Eram os meus amigos, quem me conhecia. E de repente era uma amiga da tal menina que eu comentei. E desde então eu tomo muito cuidado. Eu penso muito nisso, assim, de que de fato essa mensagem tá chegando pra alguém. Então você tem que ter cuidado com o que você diz, sabe? É. Hoje em dia... Comentar outras pessoas, fazer humor com outras pessoas. Eu faço mais, eu faço comigo, assim. Às vezes tem tanta confusão. A autumor é a solução. Tanta confusão que acontece a partir do Twitter, do Facebook. Porque hoje em dia... Aí todo mundo vai se explicar depois. Porque hoje em dia os blogs acabam tendo botão de compartilhar no Facebook e no Twitter. Aí você olha, às vezes, um post foi compartilhado 22 vezes. Você não sabe quem compartilhou, quem leu. Então, assim, a coisa vai se espalhando, né? No Twitter mais ainda, eu acho. Eu achei engraçado aqui porque vocês já se conheciam de outros encontros, é isso? Porque, assim, muitas amizades virtuais depois se tornam amizades fora do computador, né? Acontece isso com vocês? Acontece. Acontece. Eu tenho um grupo, assim, a Maira já foi. A gente almoçava toda semana. Agora a gente faz uns lanchinhos na casa de uma, de uma. E a gente até faz um momento sem criança, né? Sem criança. Sem criança. Eu acho que mesmo não ter um encontro físico... Porque quando a gente conversa com os filhos estão perto, a gente colhendo pra eles... Mesmo quando não tem um encontro físico, eu acho que você descobre pessoas que você... Ali, na troca de mensagens, você acaba se gostando, acaba se identificando. Então, tem algumas pessoas que eu posso chamar de amigas que eu não conheço, mas que eu conto, entendeu? Você fala, olha o comentário da fulana, olha o que a fulana falou. E olha, a gente fala muito das mães, é papo de mãe, mães blogueiras, porque as mães quando se juntam falam de chupeta, cocô, xixi, não sei o que. Os pais também gostam de falar, mas normalmente eles falam quando eles estão com outras mães. Não sei se estão... Mas, assim, pode ser exceção, mas a gente descobriu pai blogueiro também, não é? Então, né, como será o blogue de um pai? O David Almeida foi até a casa do escritor Renato Kaufman, pai do diário de um grávido, blogue que tem quase 4 anos e é um sucesso tanto entre os homens quanto entre as mulheres. E pra mostrar que esse negócio de anotar o dia a dia dos filhos não é só exclusividade das mamães, Nós viemos aqui atrás do Renato Kaufman, que começou a escrever num blog o diário da filhinha Lúcia. O blogue fez tanto sucesso que acabou lhe rendendo dois livros. Um é esse aqui, ó, o diário de um grávido. E ele já tem um outro que ele tá pra parir, um outro livro que já tem nome, né? Como Nascem os Pais. Renato, como nascem os pais? Porque você, quando começou a namorar a Ana, ela já tinha uma filha, né? A Maria, que tinha 6 anos de idade. Aí você bateu o olho e falou, bom, aqui já temos o pacote pronto. Tem a minha namorada com a filha, eu não vou precisar ter filho, não vou precisar trocar fraldas. Foi isso que você pensou? E aí, de repente, foi pego de surpresa com a gravidez da Lúcia? É, deu positivo, aí você fala assim, olha agora, vou pra Legião Estrangeira, vou pro Polo Norte, ou encaro essa. Aí na hora que eu falei, não, eu encaro essa, aí eu comecei o blog. E o blogue já tem a idade dela e mais o tempo de gestação, que a gente tem uns 3 anos e meio. É, uns 3 anos e meio acertado, é. E hoje o teu blogue tem quantos acessos? É relativo, assim, ele tem entre 5 e 6 mil leitores individuais por mês. Ah, é bastante gente, a maioria é homem. Não, a maioria é mulher. Ah, é? Assim, tem bastante homem, mas eles são mais discretos, assim. Tem um ou outro que eu chamo de a confraria de pais, que são pais que também escrevem sobre o tema, e a gente se fala mais. Mas tem muito homem que lê e fica ali quietinho. Como é que você se sente podendo ter um blog que, além de contar a história, né, da tua filha, da tua família, colabora com um monte de outras pessoas, outros pais de primeira viagem? Ah, eu acho que a parte boa é contar a história, porque eu não sou nada habilitado a dar conselho para ninguém. Mas você pode ver aqui que aparentemente deu tudo certo, né? Então me fala aí, para um pai de primeira passando, agora pela mesma situação que você, não estava esperando, mas viu um baby, agora o que é que eu faço? O que é que você recomenda? Qual é o conselho? Paciência, paciência infinita, uma paciência para tudo, o tempo todo, porque o teu filho não é fácil, as grávidas também, assim, não são das dez mais fáceis, e é isso, respira fundo. E dá uma pesquisada lá no teu blog. Compre os livros. Compre os livros, dê uma pesquisada no blog, que tem bastante dica aí, né? O que eu acho, assim, é que é difícil ser pai e conquistar esse espaço, você tem que meio que ir na porrada e abrir caminho, falar, não, é meu daqui, vou dar banho, porque é fácil você se acomodar e falar, não, estou aí e cuida. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. O teu próximo livro está saindo agora, a gente já falou aqui, que é Como Nascem os Pais. Então vocês daqui a pouco já podem procurar nas livrarias aí, tá bom? A gente deu bastante risada aqui, espero que os pais todos assistam, né? Vejam lá no blog também, né? O que você achou, Vera? Eu acho bárbaro, e é bem um movimento que tem acontecido recentemente, dos pais começarem a aparecer, então cada vez que aparece um pai, assim, que é um expoente, que deu a cara para bater, foi lá, contou a própria... Aparecem vários, né? Inclusive procurando ajuda. Porque, por exemplo, no caso das depressões das mães, depois que os bebês nascem, elas já tendem a procurar ajuda. Mas só esse semestre a gente teve seis pais procurando a clínica social com depressão no nascimento do filho. Então, inclusive as situações de sofrimento, às vezes eles não trazem... Quer dizer que o pai também pode ter depressão pós-parto? Sim, sim. Tem a depressão pós-parto masculina, né? Mas enquanto não teve alguém que falou, que escreveu um artigo, que se posicionou, os outros não têm com quem se identificar, eles não conseguem reconhecer. Então é muito positivo, é muito legal. E é um privilégio para o pai viver essa experiência de um jeito rico. Você vê como ele curte a filha, né? E a filha curte o pai. Ao invés de ir para a legião estrangeira, né? Ela fica um tempo todo agarrado. Agarrado, né? Olha, eu vou ter que interromper a conversa para chamar o bloco, a gente já continua, tá bom? Papo de mãe volta já! Eu gostaria de saber se você acessa redes sociais. Acesso. Ah, eu gosto bastante. Eu estou meio que viciada no Facebook e acesso de vez em quando, quase sempre. Você tem Facebook, Orkut, Twitter? Eu tenho Orkut. E você usa bastante? De vez em quando, porque como eu tenho uma vida cotidiana muito a trabalho mesmo, então eu não acesso muito. É só quando eu tenho tempo de final de semana. Você acha que o blog vicia também, que nem Orkut? Sim, vicia. Vicia. Principalmente adolescente. Eu acho que eu tenho uma irmã em casa e ela é 24 horas na internet. E o Papo de Mãe está de volta. E agora aqui com a gente está o Marcos Ferreira, que é especialista em segurança da informação. E ele veio que dá algumas dicas para as mães blogueiras. Você é pai, Marcos? Sou pai, tenho um filho de 4 anos. E ele veio? Está ali sentado ali de Berlim. Como que ele chama? É o Pedro. Oi, Pedro. Ele está desde verde ali, né? Já está concentrado. Está brincando. Então, Marcia, conta um pouco para a gente, porque as mães acabam descobrindo, às vezes com um post, uma outra coisa, essa super exposição. Tem alguma dica que você possa dar? Até em relação, às vezes ficam em dúvidas em colocar ou não fotos dos filhos. E daí vocês ficam à vontade de fazer as perguntas. Sem querer a gente acaba colocando o nome da escola. O nome dos filhos. Uma das coisas que a gente sempre fala é a questão das fotos. Por exemplo, você coloca a foto de, às vezes você está com o seu filho no carro, por exemplo, onde vai revelar uma placa de carro. Isso daí é perigoso, entendeu? A gente aconselha a não colocar, né? Que nem você citou, não cita nome de escola também, onde o filho estuda. Não fotografar com o uniforme. Exatamente. Nem falar onde mora, né? Também não. Algumas coisinhas assim, tem que tomar cuidado. Tem que pensar da seguinte forma. Se eu fosse uma pessoa que quisesse fazer algum mal, o que eu usaria no seu blog para conseguir informação sua? Entendi. Então, com esse pensamento, você consegue driblar algumas formas e até proteger a privacidade sua, do seu filho, da sua família, e aumentar um pouco mais a segurança, né? E tem, assim, algum, não sei, algumas ferramentas mesmo que as mães possam usar nos blogs de segurança? Não sei, para saber quem acessa? Isso tem ou não? Você está vulnerável? Não, tem. Hoje em dia tem, sim. Normalmente, as pessoas não têm um certo conhecimento técnico, né? Então, você tem que ver com o seu provedor de hospedagem. Qual seria a melhor forma de proteger seu blog? Tem outras dicas também que a gente aconselha. Por exemplo, é não permitir comentários anônimos. Eu já bloqueei. Não deixar colocar link, né? Principalmente nos comentários também. Por quê? Porque isso, às vezes, pode acontecer de não prejudicar você. Mas prejudicar um visitante do seu blog também. Outra coisa. O quê? O link, o que ele faz? O link, por exemplo, pode redirecionar um outro site que tem um conteúdo malicioso. Ah, entendi. Então, isso pode prejudicar você também, né? Ou também prejudicar os seus visitantes. Porque aquele comentário fica para frente. Quer dizer, a pessoa hoje pode deixar naquele link uma imagem bonitinha e daqui a um ano ela ter uma outra imagem, aquele link continua nos meus comentários. Também, pode ser. E no blog de vocês, vocês selecionam os comentários, vocês têm que aprovar os comentários. Eu aprovo, claro. Eu proibi anônimo e eu aprovo. A Mariana, né? Eu não, o meu é aberto. Nunca tive, até, acho que é uma exceção, porque eu vejo muita gente tendo, tem os trolls, sendo credidas e anônimos e tal. Nunca tive. Não, porque às vezes tem gente também que pode aproveitar para escrever o que quiser, fazer propaganda. Ah, isso tem muito. Isso tem muito. Mas aí eu pago. Mas aí eu pago. O próprio e o próprio. Alguma coisa eu pagaria. Mas você, por exemplo, no caso da Mariana, que é aberta, você acha que é melhor ter uma coisa de passar pela aprovação, comentário? Seria melhor passar por uma aprovação. Não pelo fato, assim, de, às vezes, você não confiar nos comentários dos seus visitantes. Porém, para garantir um pouco mais a segurança também, né? Não permitir esses links maliciosos no seu blog. Eu tenho uma pergunta de foto. Eu vejo as pessoas colocando assim, quando coloca foto, eu já tive o cuidado, assim, de tirar foto de filho em praia, piscina, né? Porque está de biquíni, às vezes, sabe, né? Mas eu vejo que as pessoas colocam uma arca d'água na foto, que aí, se alguém for copiar, a pessoa não pega aquela foto como dela. Você acha que isso... Eu acho que pode ser importante também, de uma forma de proteger a foto de direitos alterais no seu blog, né? E também de evitar que a foto seja usada indevidamente em outros lugares na internet. É importante também. Porque tem muita história. É muito fácil cortar a arca d'água. É, você, né? Tem que ser centralizada. Tem que ser centralizada. Tem que ser centralizada. Se não, a pessoa corta. É isso. Ou colocar mais clara no fundo inteiro também, pode ser. Sabe dizer se os blogs maternos, eles são alvo de curiosidade, assim, das pessoas maliciosas, enfim, porque... Por conta de saber que as mães colocam foto dos filhos, contam, e vão contando, 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 e chega uma hora que escapa alguma coisa. Você sabe, assim, se eles são alvo mesmo de uma busca um pouco mais intensa por fotos, de, sei lá, enfim, seres mal intencionados. Eu não tenho estatísticas hoje falando sobre, realmente, ataques em blogs de mães, né? No geral, os ataques ocorrem, que nem é dito, né? Através de links, que podem ser maliciosos, e até mesmo o e-mail que as mães recebem. O que mais preocupa, na verdade, é realmente a exposição da parte íntima da família para a internet, né? Que é um lugar público. Vocês conhecem a rede Mulher e Mãe? Sim. Todas fazem parte, vocês fazem parte nessa rede? Então, a Rosângela Santos vai mostrar para a gente agora. Ela foi lá fazer uma reportagem com a rede Mulher e Mãe. A jornalista Tatiana Passagem ainda está se acostumando com a nova casa e a nova vida em São Paulo. Ela morava em Brasília. A mudança foi há poucos meses. Ela veio com o marido e dois filhos, Vitor, de sete anos, e Alice, de um ano e meio. Já tem emprego. Tatiana é articuladora da rede Mulher e Mãe. Uma rede social materna. Meu marido chega aqui, tem dois, três amigos, ele não entende, porque eu já tenho 15, 20, 30 amigas. E olha que a Tatiana, muitas vezes, trabalha em casa. Online? O dia inteiro online e às vezes até de noite também, né? Porque às vezes chega em casa e tem que dar uma resposta para alguma mãe, porque a gente atende muita mãe que tem dúvidas. E às vezes as dúvidas não tem hora para aparecer, né? Foi online que Tatiana conseguiu o emprego em São Paulo. Em blogs de mães, ela conheceu Carolina Longo, publicitária, diretora de conteúdo do grupo Mulher e Mãe. Eu falo que eu sou uma mãe muito melhor por causa desse círculo de amizades que eu fiz através do blog. De ver outras pessoas como eu, de ler, de ver. Às vezes eu faço um relato muito íntimo e eu vejo que outras pessoas também passaram por isso, de ver que eu não estou sozinha. O grupo começou criando uma rede de TV em maternidades. Depois fez uma revista, tem blog, Twitter e uma rede social. O foco são sempre as mães. Sim, foi constatado que as mães, hoje, ao se tornar mães, elas deixam de consumir três horas de mídia. E aí fizeram um estudo para ver aonde ela perdia essas horas de mídia, né? Então, elas deixam de consumir revista, televisão, obviamente, tem a graduação e elas começam a consumir mais internet. Os planos são de criar uma rede numerosa até o fim do ano. A gente vai até o fim do ano, a gente vai chegar a 50 mil, né? Carolina tem filhos gêmeos de quatro anos. A experiência no dia a dia ajuda no trabalho e vice-versa. A internet te ajudou muito? Muito, muito. E me ajudou muito quando minha filha nasceu, ela teve um hemangioma. Eu até já contei isso no blog uma vez. Então, assim, eu não sabia o que era, eu fiquei totalmente perdida. Alguns médicos diziam para operar, outros não. Então, eu fui encontrar na internet casos parecidos, casos mais graves, o que me tranquilizou. E acabei encontrando o médico dela, tudo através de sites internacionais. Então, para mim, a internet foi um grande aliado. Além de trabalhar na rede social, Tatiana também tem seu próprio blog, que ela criou quando estava grávida, da Alice. Para quem é mais profissional, mas tem blogs muito simples, que são inclusive em português. Então, é facílimo, todo o layout já está pronto. É só você criar, colocar um nome e pronto, começar a compartilhar. Como não poderia deixar de ser, Carolina também é blogueira. Foi ela quem gerou o blog Mulher e Mãe. Eu acho que hoje, assim, algumas podem não atualizar tanto, mas a maioria das mães hoje ali que estão na internet, elas têm ou fazem parte de algum blog. Tem blogs que são aglutinadores de mães, né? Então, tem blogs que tem aí, tem um que chega a ter 25 mães atualizando. Então, eu diria, assim, que uns 70% das mães ali têm blog hoje. E como o papo de mãe não termina nunca e mulher gosta mesmo de falar e de trocar experiências, com a falta de tempo, hoje em dia, a internet se transformou num poderoso canal de comunicação. A Tatiana e a Carolina estão certas disso. Na verdade, assim, as mães têm necessidade de compartilhar histórias e de ajudar outras mães. É maravilhoso. E, além do mais, você poder ajudar outras mães, quando você compartilha a sua experiência e você vê que isso foi importante para alguém, eu costumo dizer que quando você trabalha na Mulher e Mãe é você se emocionar fazendo post e se emocionar mais ainda lendo os comentários. É maravilhoso. É muito bom. Acho que é isso que eu queria mesmo para mim. Maria descobriu o universo dos blogs quando ainda estava grávida de sua filha. O que começou como um hobby passageiro se transformou em uma verdadeira paixão. Agora, ela já conta com quatro blogs, basicamente dedicados à fotografia e o velho e conhecido crochê. Ser mãe e blogueira não é incompatível. Hoje em dia, a vida social não se limita ao conhecer alguém pessoalmente. Cada vez mais, a internet está em todas as casas e acabamos fazendo amigos virtualmente. Atualmente, existem 102 milhões de blogs na rede. Para muitas mães, é a melhor maneira de comunicar-se com o mundo. Estas amigas cibernéticas são mães e blogueiras. Se encontram uma vez por semana em um bar de réus. Ali falam de crochê e internet. É uma maneira fácil de ter o seu espaço na internet. Você pode publicar o que faz e também acaba funcionando como uma rede social. A partir de um blog, você acaba entrando em outros e vai olhando o que as outras pessoas fazem. Eu acho que os blogs são um sucesso porque são muito fáceis de usar. Margarita é vizinha de Maria e, sorrindo, nos conta como se conheceram. Eu estava em casa olhando blogs e, de repente, vi uma foto de um lugar muito familiar e eu disse, isso é aqui ao lado. Então, eu pesquisei o perfil e vi a foto dela. Ela é a minha vizinha. Por isso, não pensei duas vezes em escrever para ela. Esta paixão cibernética não esconde a verdadeira amizade que une o grupo. Dizem que, primeiro, são amigas e, segundo, blogueiras. Ele também permite que as pessoas de outras regiões nos vejam, troquem informações e também que a gente veja o trabalho que eles estão fazendo e, assim, todos entram em contato. A visão do blog e da internet vem suprir um vazio que a gente tem de relacionamentos depois que os bebês nascem e que é cultural, é contemporâneo. Há pouco tempo atrás a gente convivia com outras mães e tinha uma certa norma. Quanto a mamãe tal, o que dá de comer, como é que punha para dormir. As minhas mães todas compartilhavam e faziam e viam as outras fazerem. Hoje em dia, a mulher está sozinha dentro de casa. Vocês ficam preocupados, por exemplo, assim, nós que não trabalhamos o tempo todo na internet, mas você já fica viciada. Ai, quer atualizar alguma coisa ou quer ver se tem algum comentário. Vocês ficam o tempo todo, assim? As três, as quatro. Assim, os filhos reclamam, o marido reclama que está o tempo todo. Meu marido chama o meu laptop de amante. Não é possível, eu fui trocada. Eu outro dia reparei que eu tenho uma coisa séria, o laptop fica aberto o dia inteiro. Então, você está ali trocando de roupa, você vai entrar no banho, você pega, vai brincar um pouco com elas, você vai falar no telefone, o laptop está aberto. E as crianças reclamam? Ai, mãe, você não sabe se o computador assim? Eu reclamo. Eu consegui reunir tudo no celular, então o celular acho que é até pior. Mas aí fica o tempo todo, até assim, no restaurante, está lá. Não, comentário para aprovar. Então, assim, entra no celular, aí eu fico aprovando o comentário, sabe? Não, de se desperdi, assim, alguns, enfim. Tem dias que a gente tem muita coisa para fazer e não dá tempo de entrar. Aí você entra à noite, tem assim, 15 comentários. Então você vai, nossa, 15 comentários, a pessoa comentou. Ou às vezes você recebe um e-mail, já recebi e-mail desse, assim, onde compra a mamadeira X até uma pessoa que engravidou e não sabia se ia fazer um aborto, sabe uma coisa assim? E eu quero responder na hora. Eu quero falar onde tem a mamadeira, eu quero ajudar essa mãe. Eu quero também falar, ah, ela deve estar conectada. Você fica esperando a resposta, assim. Por outro lado, também, vocês não acham que tem um limite? Porque tem coisa, eu vejo muito também no papo de mãe, tem gente que pergunta de tudo. E às vezes eu falo, olha, eu vou encaminhar a sua pergunta para um especialista, para um médico. Eu acho que tem um limite também, até onde a gente pode responder, né? É, eu acho que tem uma coisa que eu e a Patrícia a gente faz bastante no Comer para Crescer, que é assim, a gente dá a nossa opinião. Responde como mãe. Eu sempre falo, olha, como mãe, quais vezes que eu tive com o meu filho? É aquele negócio de não ditar a regra. Eu sou psicóloga, então você entra lá no blog e você vê, né, psicóloga e tal. Então eu recebo coisas... Fica, uma consulta online. A gente falou aqui da segurança das mães blogueiras, né? E aquelas que vão procurar a informação, como que elas sabem que elas estão acessando um blog que é seguro e que é feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo? Qual o cuidado para quem acessa? Certo. Uma das primeiras coisas é sempre utilizar um antivírus, alguns programas assim no próprio computador. Por quê? Você vai estar acessando, fazendo uma busca. Dentro dessa busca você pode encontrar milhares de sites que podem realmente ser maliciosos. Porém, como identificar um site desse? Atualizações constantes, que nem aprovação de comentários rápidos. Por exemplo, uma mãe começou um blog agora, mas ela está sempre postando, está toda semana ou todo dia postando. Ou seja, atrás desse blog tem uma pessoa realmente trabalhando. Então, ou seja, procure saber das atualizações constantes, utilizar antivírus para não ter problemas. Então eu vou interromper a conversa para chamar o próximo bloco, que vai ser o último bloco. A gente até vai saber das crianças o que elas acham dessas mamães no computador. Quero mandar um beijo para a Clarissa Meyer, que cuida do blog, do papo de mãe. E se elas gostam também, se as crianças gostam das mães contarem as histórias delas, ou se elas reclamam, né? É, porque quando eles começam a crescer, né? O que eles acham? Tá bom. O papo de mãe volta já já. Eu conheço bastante blog, eu tenho um blog, inclusive, mas eu não estou atualizando muito por causa da correria do dia a dia, mas eu gosto bastante, eu acho que é bem útil assim para a gente. E o seu blog fala do que? Sobre o que? Ah, o meu blog fala do meu hobby, que é Scrapbooking, e aí eu vou postando os meus trabalhos e o que eu estou aprendendo, e o que tem de legal para divulgar para as pessoas, assim, o que eu acho. Mesmo não estando tão atualizado assim, você não quer dar para a gente o endereço do seu blog? Ah, meu blog é beabadoscrap.blogspot.com Então para você que quiser alguma dica de Scrapbooking, vamos entrar no blog da Daniela. Legal. Eu tenho até o Orkut, o Twitter, mas eu não acesso, assim, com frequência. É mais que eu tenho algum assunto para falar com alguns dos meus amigos distantes. Eu acho que é importante, assim, ainda mais para uma pessoa que mora, assim, fora, em outro estado. Eu acho que é interessante essa... É, uma forma de aproximação barata, porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Ah, eu acho interessante, assim, ter, mas eu não me possibilito entrar sempre. Conta até um pouco mais para a gente, então o que as mães vão encontrar no blog de cada uma de vocês? Então, no Comer para Crescer, eu e Patrícia contamos um pouco as nossas histórias, mais especificamente sobre como nossos filhos comem. E com isso a gente vai desvendando alguns mistérios. Ela não quer que você fale, não, fala, mamãe está falando de mim, para, agora é a hora que as crianças vêm aqui para frente. Então a Patrícia vai contar um pouquinho, então você vai dar atenção para ela. Eu sei que a Úrsula, que é essa que eu estou deixando aqui, ela tem semanas que ela decreta que ela não quer comer. Ou que ela quer comer só fruta, ou que ela quer comer especificamente só um tipo de comida. E a Mônica entra em pânico, então eu falo assim, meu Deus, ela vai e coloca, quando eu vejo que a Mônica coloca uns posts muito pequenos, muito putos. Que ela está tendo trabalho. Ela falou assim, nossa, a Úrsula entrou naquela semana que ela decretou que ela só quer comer fruta, ou que ela só quer comer sozinha. Enfim, e é isso. Mas acho que essa idade tem um pouco isso, da criança querer comer sozinha mesmo, né? Sim, é, acaba tendo. Tem coisas que você vai descobrindo que é da idade mesmo, né? Exatamente, e aí a gente acaba também, enfim, como o lado jornalista da gente também pede um pouco, a gente conversa, faz alguns textos com especialistas, a gente vai buscar entrevistas. Quando vem uma dúvida, muito mais... Então não é só depoimento de vocês, tem um lado de entrevistas. Não, não, a gente coloca entrevistas, a gente conversa, enfim, vai atrás de pesquisas, então a gente vai vasculhando um pouco esse universo misterioso que era alimentar os filhos. E nasceu, Camila? Então, eu conto assim, do desenvolvimento das crianças, eu adoro colocar as gracinhas deles, né? As coisas engraçadas que eles falam, as sacadas. Isso, todo mundo gosta de ler. É, como eu tive gêmeos também, então é um mundo, um assunto interessante, a relação entre os irmãos. E também por ser psicóloga, às vezes eu dou um outro olhar, assim, dou umas interpretadas, tal. Mas não é um blog de, assim, que se fala rotina, sabe? Ah, acorda, faz isso, tá pesando tanto, mede tanto. Não é um blog de rotina das crianças. E você atualiza com que frequência? Todos os dias. Todos os dias. Vocês também? Também. Também. E o seu, Mariana? Bom, meu, histórias das crianças, histórias de gravidez, tem um pouco de dicas, enfim, de coisas que eu passei, que me ajudaram. Que funcionaram. Que eu sempre digo também, gente, é só minha opinião, assim, não tenho gabarito nenhum, na verdade, além do fato de ser mãe, pra, enfim, dar dicas. Mas eu falo algumas coisas que eu acho que funcionaram. E, de vez em quando, também, assuntos aleatórios pra, né, arejar um pouquinho. E você atualiza sempre? Não consigo, a gente até tava falando disso, eu tive uma fase muito viciada, agora eu tô me obrigando a parar um pouquinho, então, eu tento atualizar umas duas vezes por semana. E além do blog, vocês trabalham? Quer dizer, porque blogueira ainda não é uma profissão, você trabalha com o quê? Trabalho, eu sou jornalista também, sou uma jornalista freelancer, então escrevo pra vários lugares, mas o sonho é transformar o blog no trabalho principal, meu sonho. Isso de ser freelancer te dá a possibilidade de se dedicar lá. Sim, é o que me deu flexibilidade pra poder também investir no blog. E você trabalha como freelancer também? Também como freelancer. E a Camila, como psicóloga, você exerce também? Não, eu tô querendo voltar pra clínica, eu trabalho com a minha sócia, com a minha sogra, que é minha sócia, que não tem nada a ver, que a gente faz decoração de casamento, não tem nada a ver. Mas através do blog, já surgiram oportunidades pra parceria, nunca rolou nada mesmo, de fato, mas eu trabalho pra um outro site, como eu cuido das redes sociais, das mídias sociais, que é o Twitter, Facebook e o blog deles. Foi através do meu blog que surgiu esse convite. Entendi, já é como se isso já estivesse se transformando numa nova profissão sua mesmo, né? Se profissionalizando. É, é uma coisa que eu faço de casa também, eu cuido das redes sociais. É, isso é bom, porque dá essa oportunidade de estar mais perto daqui. Sim, e a Mariana também trabalha como freelancer? Adoraria também, viver do blog, assim, o blog que você trabalha. Eu sou, na verdade, formada em rádio e TV, desde que a Alice nasceu eu parei, fiz freelas ocasionais, mais com jornalista, enfim, fiz algumas coisas. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar pra Vera, que eu não sei se, acho que não entra aqui no caso de vocês, mas o que eu pesquisei na internet, assim, quando as crianças são mais velhas e as mães retratam o dia a dia dos filhos, os filhos se sentem um pouco incomodados. Por exemplo, é o adolescente que tá começando a namorar e a mãe conta lá toda a história dele. A mãe tem que respeitar a privacidade do filho? Tem que conversar com ele se ela pode contar a história da vida dele? Como é que fica essa relação? Ah, eu acho que todo mundo aqui, se pensar um pouquinho nessa pergunta, vai responder que sim, né? Porque senão você expõe e é justamente no momento onde eles não querem a tua presença, na adolescência, você tem que deixar o teu filho na esquina da escola, você não pode passar com o teu carro na porta. Não pode dar beijinho, né? Tem que respeitar, porque o único jeito que eles têm de se defender disso é retalhar e às vezes de formas terríveis, né? Então é uma questão mesmo, não é só que as crianças vão saindo de perto da gente, os blogs também vão ficando um pouco esvaziados deste assunto. Agora, ele fez 10 anos agora em março e eu fiz um post sobre 10 anos alimentando ele, né? E aí eu fiz uma série de fotinhos, 3 por 4, eu tive o cuidado de colocar, enfim, com um pouco da data e tal, mas só o rostinho dele para a evolução, mas eu conversei com ele também, falei, olha filho, eu estou fazendo um post contando sobre a tragédia, retória de te alimentar durante 10 anos, li para ele antes, né, de publicar e falei para ele, tudo bem? Ele, tudo bem, você pode mudar também? Já está criando opinião, né? É a nova geração dos filhos blogueiros, não sei se é o que é, né? Sim, ele tem blog. Ah, tem? Ele tem? Ah, que legal! Conta para a gente, né? Como é um ponto pouco do seu blog? Ah, ele fala de vários assuntos, notícias, vídeos, é, alguns vídeos não podem ser vistos porque saiu do YouTube, alguma coisa assim, né? Mas o que você escreve assim? Que notícias você gosta de escrever lá? A primeira notícia foi a morte do Bin Laden. Ah, são notícias mesmo! São notícias do universo infantil. E quem que acessa? São seus amigos? Os amigos, algumas pessoas, tem pessoas que eu nem conheço também que acessam, né? Como chama o teu blog? Controle remoto. Ah, que legal! E conta para a gente, então, Marcos, como é que é quando a criança tem um blog? É legal isso? Como que os pais têm que lidar para que preserve a segurança da criança também? Hoje em dia, a tecnologia está chegando cada vez mais cedo nas crianças, né? Então, além desses aspectos de segurança que eu comentei anteriormente, é importante o acompanhamento da mãe para um dos posts do filho também, né? A mãe tem que estar sempre presente. Exatamente. Eu vou aproveitar agora, então, para ler alguns comentários e perguntas que surgiram aqui no Facebook e também no site do Papo de Mãe. Então, eu vou ler agora da Eli Chagas. Ela falou lá, sou mãe e blogueira e uma das minhas maiores curtições é alimentar o blog Caetaneando, caetaneando.wordpress.com, que criei para meu filhote. Hoje, na internet e na imprensa em geral, há muita crítica à exposição dos nossos pequenos, mas continuo me sentindo muito tranquila quanto ao que eu exponho. Como que vocês encaram as críticas? Ela quer saber, vocês já foram criticadas? Vocês já até contaram aqui, né? Ela falou que encara, você falou que até chorou, né? Nossa, eu liguei para ela, ela chegou, como se a pessoa não pode fazer isso, ela não entende, ela não conhece a gente, ela não conhece o blog todo, ela ia entender. Enfim, nossa, eu fiquei lá uns 40 minutos e ela... Mas a gente fala sobre isso, às vezes tem gente que critica alguma coisa no programa, mas a gente falou isso, a gente quer dizer, a pessoa não prestou atenção. Às vezes a pessoa não entende. Mas o que eu acho que foi o exercício que a gente acabou fazendo, eu e Patrícia, é de primeiro pensar, essa é uma crítica que vale a pena? É uma pessoa que entendeu o objetivo do que a gente está querendo fazer, que está nos entendendo e o que ela está falando é uma coisa que vai agregar valor? Então, ok. Ó, entrou mais uma pergunta aqui, acho que até o Marcos pode responder, da Camila Gorgoni, que escreveu aqui no nosso Facebook, obrigada pela participação também. Ela fala, eu não sou blogueira, mas comecei a divulgar alguns vídeos do meu filho no YouTube, para que parentes e amigos distantes possam acompanhar o crescimento dele. Quais cuidados eu devo tomar? Alguns cuidados, que nem a gente comentou também, né, local onde você vai filmar, né, por exemplo, se está com o uniforme da escola, não deixar aparecer placa de carro, né, coisas assim que podem trazer as informações para vocês, para outras pessoas, né, que não sejam os parentes. Legal, então tem as perguntas da participação do Facebook e tem mais duas aqui. Também escreveram para a gente a Gleice Valadares, do Rio de Janeiro, e a Cris Damaso, também do Rio de Janeiro. A Gleice disse que não se considera exatamente blogueira, até porque disse que não tem tempo para isso, mas que ela utiliza a internet com bastante frequência para aprender e talvez até auxiliar algumas mães, que como ela, ela tem um filho especial e muitas vezes até rola um desabafo ali na internet. Ela disse que foi através da internet que ela conheceu a comunidade Autismo, Interação e Inclusão, a qual faço parte há algum tempo. Ela manda um beijo, então é a Gleice Valadares. E a Cris, ela disse o seguinte, minha filha Joana foi alérgica ao leite quando criança. Hoje vai fazer 19 anos e adoro publicar novidades no blog e interagir com outras mães. Você vê que o blog, a filha tem 19 e ela também é uma mãe do amor. A sensação de poder contribuir é maravilhosa. Temos 11 mil visitas em nosso blog. Sempre sou surpreendida por amigas que estão com filhos pequenos. Para tirar dúvidas, trocar ideias sobre bebês, crianças, alimentação também e alergias. É muito bom entrar neste mundo da internet e ver que é ilimitado o seu alcance. Poder colaborar e ajudar na vida de uma mãe e uma criança é uma sensação muito gratificante. O blog dela é o mundosemleite.wordpress.com Isabela, o que você gosta de comer? Ovo mexido. Ovo mexido é a mamãe que faz? E você come de tudo, Isabela? Ai, que bom, né? Você come fruta? A mamãe fica muito no computador? Sim. Ai, quando a mamãe tá no computador, o que você fala pra ela? Fala, mamãe, desliga esse computador. Como é que é? Eu fico falando o tempo inteiro que eu quero escrever o nome no computador dela. Você gosta de brincar do quê? De pega-pega. E o que você gostou de fazer aqui hoje? Tinha muita fantasia lá? Sim. Você gostou de vir aqui no papo de mãe? Sim. Gostou? Ai, que bom. Pode voltar, tá? Quando você quiser, tá bom? E quem é aquele que tá ali atrás, ó? Eu. Eu. Quem é esse aí atrás? Conta pra gente. É o seu irmão? Sim. Ele vai cantar. Quem que é esse? É o seu irmão? É. Ah, então tá bom. Bom, gente, chegou ao fim mesmo. Então vamos passar uma última rodada pra vocês divulgarem os blogs, tá bom? Por favor, divulga. Então o nosso é o Comer para Crescer, o endereço é www.comerparacrescertudojunto.com, só o .com. E é um blog onde eu e Patrícia falamos um pouco sobre alimentação infantil, sobre as nossas peripécias na cozinha, sobre receitas, sobre como fazer a criança comer, comer frutas e legumes, não só doces. E tem dica a assistir o blog de vocês? A gente tem mil e quinhentos... Mil e quinhentos, dois mil por dia. Por dia. E já há quanto tempo? Que tem blog? Desde... Outubro de 2009. Nossa, não tenho conta que não valeu tudo. Outubro de 2009. É, vai fazer dois anos agora, daqui a pouco. E o da Camila tá com quantos anos, Camila, seu nome? Tem um ano... um ano e quatro meses, por aí. Então fala o endereço do seu blog. É mamãe-ta-ocupada.com.br. Aham. Mãe de três. Manu e dos gêmeos. É. E como chamam os gêmeos mesmo? Joaquim e Pedro. Joaquim e Pedro, manda um beijo que eles não vieram. Vão assistir. Tá bom, obrigada, viu? E o seu, Mariana? É o pequenoguiapratico.blogspot.com. Legal, obrigada. O seu tem quantos anos? Poucas dez meses. Ah, o blog? Os seus filhos, vai. Quase quatro anos, dez meses, que eu acho que eu não tinha falado no começo. E o blog tem três anos, um pouquinho. Legal, obrigada mesmo por terem vindo. E vocês querem divulgar algum site? Você quer divulgar, Vera? Só pra quem quiser entrar no apoio ao pós-parto, é só jogar apoio ao pós-parto, tudo junto, que já aparece o e-grupo, pra bater um papo nesse período nada fácil da vida da gente. E o Marcos, quem tiver ainda alguma dúvida, tem algum site que possa acessar pra tirar essas dúvidas, que você queira sugerir? Ou as pessoas podem até escrever pra gente, a gente pede pra você responder? Pode escrever pra vocês também, né, com dúvidas, com certeza eu vou responder. E tem o blog também, no nosso site, que é www.trustsign.com.br. Ah, então você também é um blogueiro? Não eu, necessariamente. Mas algumas matérias sobre segurança da informação, a gente tem lá também. Então tem muitas informações. Legal, muito obrigada. Fala, você quer falar o seu? É lógico. Samuel. Tô. Controle remoto. Fala, Samuel, e o seu blog? O link do meu blog é controle remoto-samuel.blogspot.com. E o que o pessoal vai encontrar lá mesmo? Um monte de coisas, vídeos, notícias, realistas, e um monte de coisa. Tá bom. Música tem, música tem. Tá aí, a gente lançando as mães blogueiras e os filhos blogueiros. E eu convido todos, então, para participarem no nosso blog, o nosso site, que é um blog. Até explica para o professor qual a diferença de blogue de site. O nosso tem endereço de site, mas tem o formato de blogue. O site, normalmente, é mais institucional, né? Você vai mostrar serviços ou coisa do tipo. O blogue já não, é algo que, vamos dizer assim, é o diário eletrônico, né? Aproxima as pessoas, né? Isso, antes você tinha aquele seu diário, né? Aquele de papel. Então, a gente convida todos vocês para participarem do chat, porque termina o programa aqui na TV Brasil, a gente continua a conversa até as nove da noite, os telespectadores do país todo entram lá para conversar com a gente, tirar dúvidas, e eles vão mandar bastante perguntas aí para vocês responderem também, tá bom? Então, valeu e boa sorte para todos esses blogs. E olha, no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre colesterol alto, enxaqueca, estresse. Sim, doenças de adulto que cada vez mais se manifestam nas crianças. Mas por que será que isso está acontecendo? Você vai saber na semana que vem, aqui no Papo de Mãe. Até lá! Até! É, Ricardinho, a gente quer que você enxerga uma música aqui. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje, que veleje nesse informar, aproveite a vazante da informaré, que leve um oriquí do meu velho orixá, ao porto de um disquete, um microlhé em Taipé, um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail até Calcutá. Depois de um Wattlink, no site de Realcic para abastecer.